Música Fazem mais de dois mil anos que Jesus Entrou em Jerusalém Numa missão de paz Deu a vida por todos nós Nos amou como ninguém Hoje é domingo de rama E eu aqui pensando Vou em vez de rezar É que esse mundo louco Dá cada vez mais pouco E ninguém quer se amansar Quanto tempo que precisa Eu vou me aprender que a vi O sentido é o amor De Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor De Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor Chamo pra cantar comigo O mensageiro de Deus Canta comigo, Padre Ezequiel Muito obrigado, Mano Lima Por este convite especial Alegria de cantar com você Fazem mais de dois mil anos Que Jesus Entrou em Jerusalém Numa missão de paz Deu a vida por todos nós Nos amou como ninguém Hoje é domingo de ramos E eu estou aqui pensando Ao invés de rezar É que esse mundo louco Está cada vez mais potro E ninguém quer se amansar Quanto tempo que precisa Pro homem aprender que na vida O sentido é o amor E Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor E Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor Quanto tempo, meu Senhor E Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor E Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor E Jesus nos deu exemplo Mas quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, meu Senhor E Jesus o teu exemplo